É isso mesmo, Haroldo. No programa de quinta-feira nós mostramos a situação na qual a Polícia Civil e a Perícia Técnica teriam se deslocado até a linha 5, onde teria acontecido a festa, no dia 21 de novembro e duas pessoas foram alvejadas por um disparo de arma de fogo. Os policiais, juntamente com a perícia, após realizarem os trabalhos no local, conseguiram localizar o projétil que foi utilizado nesse crime. Nessa ocasião, nós estivemos conversando com a delegada responsável pelo caso e ela nos traz mais detalhes dessa situação. Bom, desde a data do fato, nossa equipe tem trabalhado muito, ouvido várias pessoas. Então, na data de hoje, juntamente com a perícia, nós nos dirigimos até o local dos fatos com alguns das testemunhas e realizamos a reconstituição. Pois sabemos que um projétil transfixou a vítima Bárbara, o abdômen da vítima Bárbara, a perna da vítima André, e ainda amassou o veículo que estaria atrás dessa segunda vítima. No local do crime, então, foi possível, felizmente, localizar esse projétil, o que nós acreditamos que seja um grande avanço na investigação, que vai colaborar com aquelas informações testemunhais que nós já temos. A constituição, ela ajuda muito a ter uma dinâmica, saber ali a logística, como que aconteceu, onde, quem estava onde. Então, nós acreditamos que teremos um resultado positivo em breve. E o alerta que nós sempre damos é que, se você sabe de algo, por favor, colabore com a polícia, pois se você não tem nada a ver com o fato, você deve colaborar. Você é uma testemunha, então você é obrigada a dizer a verdade e não se omitir.